Equipa Futsal Lahane Red Bull Recolha Pontus Tolu Há foin menane equipa Blok Efi e Tasha Xanana Atinaneh Ia joga continuação Grupo Efi Tasha Xanana Atinaneh Equipa Lahane Red Bull joga contra equipa Blok Efi Equipa Rua houve que das primeira parte houve joga aberta Houve que foi pressão para malu Tati-kanebe equipa Lahane Red Bull implementa e joga Tati-kanebe equipa Blok Efi dificilteves atuada bola Más que nua equipa Blok Efi nebehatais farda cormetan Lá coi atu lakon oportunidade O esprenso jogo mínimo equipa Blok Efi mos esforçoan O de halo contra-ataque Ba equipa Lahane Red Bull lhe houve que jogo aberta Ia joga primeira parte equipa Rua Lahane Red Bull Lidera Uluk golo 5 a 1 Tô joga primeira parte remata Há foin descansam no tubalum tamo faliba Tô joga segunda parte Jogo continuo manas Também equipa Lahane Red Bull continuo for pressão Ba equipa Blok Efi Equipa Lahane Red Bull nebe maioria Iha esprenso jogo Domina jogo ne Hode aumenta tango gol hito No equipa Blok Efi aumenta golo tolum O rezultatune equipa Lahane Red Bull lidera Hau golo 3 a 4 Tô joga segunda parte remata Clementino Maya Jemen Tô joga segunda parte Tô joga